Eu passei muito tempo Aprendendo a beijar outros homens Como vejo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher que eu amei Que amou, que amarei Será sempre a mulher Como é minha mãe? Como é minha mãe? Como vão seus temores, meu pai? Como vai? Diga a ele que não Se aborreça comigo Quando me vi beijar Um homem qualquer Diga a ele que eu Quando vejo um amigo Estou certo de ser alguém Como ele é Alguém com sua força Pra me proteger Alguém com seu carinho Pra me confortar Alguém com olhos e coração Bem abertos Pra me compreender Eu passei muito tempo Eu passei muito tempo Eu passei muito tempo